Já no futebol, hoje o Estádio Santa Cruz é palco de competição internacional. Alice Carvalho está ao vivo com as informações pra gente. Olá Alice, boa noite pra você. Oi Chimene, muito boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Jornal da Clube. É isso mesmo, hoje o Estádio Santa Cruz aqui em Ribeirão Preto recebe uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Corinthians. A gente tá aqui na entrada de visitantes que o Ortega mostra pra vocês. O pessoal já tá esperando por aqui pra acompanhar essa partida que vale uma vaga nas quartas de final dessa competição internacional. Olha só, já tem torcedor por aqui e a gente vai explicar pra vocês por qual razão que essa partida acontece em Ribeirão se não é com o Botafogo. Simplesmente o Estádio do Bragantino, o Nabi Abishedi, lá em Bragança Paulista, não passou nas exigências da Comembol. Então não pode receber esses jogos a partir de agora. Eles precisariam ter pelo menos uma capacidade de 20 mil torcedores, mas não conseguiram. Então tiveram que arrumar uma alternativa e foi justamente a casa do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Agora eu vou conversar com o pessoal aqui pra saber como é que tá a expectativa pra esse jogo. Até porque tem muito corintiano aqui em Ribeirão Preto, né? Vamos ver. Como que você acha que vai ser essa partida aqui hoje? Qual que é o placar? É um jogo truncado, o Corinthians não tá com 100% do time titular, vai entrar com o time misto, mas o Ramon Dias tem a capacidade de fazer esse time funcionar e eu acredito numa vitória do Corinthians. No estilo Corinthians, jogo truncado, 1x0, sofrido. Vai Corinthians! Tá certo, então aí o pessoal, aposta na vitória do Timão. Lembrando que esse é o jogo de ida, o jogo de volta acontece na terça-feira que vem, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, pra disputar essa vaga. Gachimene, lembrando também que amanhã, a partir do meio-dia, vocês têm a cobertura completa dessa partida que começa às 9h30 aqui no Estádio Santa Cruz. Eu volto com você aí no estúdio. Combinado, Alice. Amanhã é meio-dia. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí